Cara, isso aí é uma doideira. Os modders estão fazendo um... Chama Whip, né? De RPG tradicional. E eles estão transformando o Elden Ring como se fosse um RPG meio D&D. Então você tem classes, você vai ganhando XP, você não upa seus atributos, os seus atributos upam sozinho a cada nível, de acordo com a sua classe. Eles mudaram o sistema de stamina, de vigor do jogo, pra ser completamente diferente o combate. Você não encontra espadas e itens no mundo, só compra de mercador. Olha aí. O que mais? Não vou lembrar de cabeça agora. Mas eles estão mudando tudo pra aparecer... Mas é por turno ou não? Não, não. Ainda é ação. Mas pra ser tipo... Como se fosse um D&D. É, como se fosse um D&D. Tem classes e assim que funciona o jogo. Vamos ver como é que faz essa batalha aí, sem o vigor. As armas têm habilidades únicas também, que não tem no jogo. A câmera é diferente. A câmera é bem diferente. Caralho, é mesmo. Olha lá. Ah, os inimigos, os boss, tem uma barra de stagger. Como se fosse, sei lá, Final Fantasy, sabe? Aham, aham. Mas a quantidade de dano que ele dá em você é diferente também? É, eles mudaram tudo. Mudaram tudo, né? Pô, o Godric é muito maneiro, o Mo... Como é que é? É, é um enxertado ou não? É, The Grafted, né? Eu acho que é isso mesmo. Ah, já acabou? Cortaram no meio? Ele tem... Ah, bom. São os trechinhos, né? Os trechinhos. Legal, interessante isso daí, cara. Tipo... Você já... Ah, vai lá vai. Esse vídeo é só pra mostrar esse Break Meter. Ah, tem. Aí tem outros vídeos mostrando outras coisas. Interessante, eu acho muito maneiro. Você viu aquele que é randômico? Que é um mod que você instala e você pode entrar na área da Malenia e ter um cachorro. Não, isso não tem. É tipo, o mod... É o mod que faz todos os bosses e os mobs do jogo ficam aleatórios. Então, você pode sair daquela... Da primeira rampinha que você encontra o cavalo dourado e tá o Elden Beach. Isso. E tá a Malenia. Caraca, legal. Os caras colocaram um mod que coloca tudo alterado. Eu achei maneiro isso. É legal pra live. É legal pra live.